A gente com a promessa de economizar 70 bilhões de reais nos próximos dois anos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na noite de ontem cortes de um pacote de gastos, de corte de gastos obrigatórios. As linhas gerais serão detalhadas hoje. O ministro anunciou mudanças no abono salarial na Previdência dos Militares nas emendas parlamentares e indicou que as regras de reajuste do salário mínimo poderão mudar. A Haddad também anunciou o reforço do pente fino de privilégios. Segundo ele, as fraudes e distorções atrasam o atendimento a quem mais precisa. Fernando Haddad falou também nesse pronunciamento de ontem sobre a proposta para isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil reais por mês. De acordo com o ministro, a medida não terá impacto sobre as contas públicas porque será bancada com a taxação extra de quem ganha mais de 50 mil reais mensais. A expectativa do governo é que a proposta seja encaminhada ao Congresso Nacional ainda neste ano para ser debatida ao longo de 2025 e passar a valer em 2026.